Olá, tudo bem contigo? 1 GIM 2 leva 4 4 GIM 3 leva 15 3 GIM 4 leva 16 7 GIM 3 é a quanto? Pessoal, percebam o seguinte Já vai deixando aquele like aí se você gosta dos nossos vídeos do canal Matemática Boa Qual que é o segredo? Tudo na vida tem um segredo Qual o segredo? Por que o 1 foi feito o que? Para dar 4 Gente, o segredo está aqui Se você pegar 1 Você vai pegar um valor a mais do que o primeiro Se você pegar um valor a mais é 2 Aí você vai multiplicar por esse 2 aqui Vai dar o 4 2 vezes 2, 4 Pega um valor a mais do que o 4 Uma unidade a mais do que o primeiro É 5 5 vezes 3 Dá esse 15 aqui Certo? Pega 1 unidade a mais do que o 3 aqui 4 Então vai ficar 4 vezes 4 Esse 4 vezes esse 4 O 4 dá o somando 1 da unidade Então seguindo esse mesmo padrão Nós vamos pegar 1 unidade a mais aqui Nós temos 7 1 unidade a mais, 8 8 vezes 3 Vai dar 24 Então aqui vai ser 24 Então repetindo Você mantém essa segunda coluna Os mesmos números que estão aqui Você mantém E o da primeira coluna Você pega uma unidade maior E multiplica pela segunda coluna Aqui a unidade maior é 2 Então 2 vezes 2 4 Unidade maior é 5 5 vezes 3 15 Uma unidade maior é 4 4 vezes 3 4 vezes 4 16 Uma unidade maior é 8 8 vezes 3 24 Se você ficou muito feliz com o nosso vídeo Nós vamos deixar aí na descrição Ah, então ficou 24 Letra B Pessoal Na descrição do vídeo Tem um trabalho aí Que nós desenvolvemos Um mini curso Sobre conjuntos Se você está estudando para concurso Precisa desse conteúdo de conjuntos Ou você quer aprender mais Sobre conjuntos Na descrição do vídeo Está o nosso trabalho E o mini curso É um produto Que você vai pagar o preço Que você achar justo Nós estamos dando a liberdade Se eu não quiser pagar nada Não paga nada Então vai na descrição Está lá Pague o preço Que você achar justo Para esse trabalho Se você precisar Pessoal Que nem eu falei Para vocês No início do vídeo Muita coisa depende Do que De nós termos A revelação correta E Jesus Cristo É a revelação Para a nossa salvação Se você tem essa revelação Que Jesus Cristo É o seu salvador Tudo se faz diferente Na sua vida Então você tem um salvador E esse salvador Se chama Jesus Cristo E se você andar Segundo a palavra De Jesus Cristo Na terra Você vai ser muito abençoado Para a nossa salvação